Paulinho da Força do Partido Solidariedade perdeu os direitos políticos por no mínimo 5 anos. O deputado federal foi condenado por improbidade na utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A ação não é imediata, pois ainda cabe recurso. A decisão é da desembargadora do Tribunal Regional da Terceira Região, Consueiro Yoshida. Segundo o Ministério Público Federal, Paulinho, que é filiado ao Solidariedade e também é presidente da Força Sindical, contratou a Fundação João Donine sem licitação, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para ministrar cursos profissionalizantes para desempregados e pessoas de baixa renda. O caso teria ocorrido entre 1999 e 2000. Em apenas um dos contratos, a Força Sindical teria pago 215 mil reais à Fundação. Na decisão, o tribunal afirma que a Fundação não possuía nem de longe finalidade educacional específica e adequada aos propósitos do convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e a Força Sindical. Além da perda dos direitos políticos, Paulinho terá de pagar multa calculada com base no valor contratado com dispensa de licitação. O deputado ainda pode recorrer da decisão. Na Lava Jato, Paulinho da Força é alvo de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal devido às delações da Odebrecht. Delatores da empreiteira afirmaram que a campanha de 2014 do deputado recebeu um milhão de reais em duas parcelas em pagamentos não contabilizados em troca de vantagens indevidas. O outro inquérito trata da disputa eleitoral em 2010. Segundo um delator da Odebrecht, a empresa repassou naquele ano 200 mil reais em espécie sem qualquer registro oficial. Paulinho nega qualquer irregularidade e diz que todas as doações foram feitas dentro da lei. Ainda no Supremo, o deputado é réu acusado de desviar dinheiro do BNDES. Segundo o Ministério Público, Paulinho recebeu verbas desviadas de financiamentos concedidos pelo Banco do Governo a empresas e prefeituras. Sobre esta acusação, a defesa do deputado alega que o nome de Paulinho foi utilizado indevidamente por membros de uma quadrilha. E aí E aí